Olá, boa noite. Está sendo procurado pela polícia o motorista que atropelou uma mulher e o filho dela do norte do estado. O condutor fugiu sem prestar socorro. O repórter Vitor Zucolotti tem mais informações desse acidente ao vivo pra gente. Boa noite, Vitor. As vítimas, elas continuam internadas? Isabela, boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente no TN2. A informação que nós temos é que ainda continuam internadas mãe e filho. Uma mulher de 23 anos e o filho de apenas 4 anos de idade. Esse acidente que está chamando bastante atenção por conta da imagem que deixa muito claro o que aconteceu. Sem contar como você disse, né Isabela? Esse condutor fugiu, não parou, não prestou socorro. Sendo que isso é uma obrigação dele, né? Tá na lei, ele precisa fazer esse atendimento. A mãe, uma mulher de 23 anos, foi encaminhada pro hospital Roberto Silvares, que fica em São Mateus e segue em observação e deve realizar também exames pra verificar se ela continua com hemorragia cerebral. Já o menino de 4 anos, logo ali naquele momento do acidente, foi socorrido inicialmente pro hospital de Mucurici e deve ser transferido ainda ou pra Colatina, pro hospital em Colatina, ou então pro hospital aqui na capital. A gente vai continuar acompanhando. Logo depois desse caso, Isabela, dessa situação, a polícia militar foi a campo pra ver se conseguia alguma informação. Então, algumas testemunhas chegaram a mostrar uma foto em que apareceu um motorista junto com essa caminhonete. Então, a polícia foi atrás e encontrou o veículo depois abandonado, mas afastado, né? Conseguiu com as informações ali, em placamento, verificou que a placa é de um carro de Teóflotone, em Minas Gerais e tá registrado no nome de uma mulher. O que deixa mais evidente que esse veículo que eles encontraram teve envolvimento nessa batida são os danos. Alguns amassados ali na região do Capu, também um pouco danificado na parte dianteira em que aconteceu a colisão e até mesmo fios de cabelos enrolados na placa desse veículo, que também estava com três pneus furados. Esse veículo foi recolhido ao pátio do Detran. Quem tiver outras informações, é claro, tem que ligar através do 181 pra poder ajudar a investigar, descobrir quem atropelou e não prestou socorro. E não é só isso não, Isabela. Teve um outro acidente, três pessoas morreram, duas crianças estão internadas em estado grave. Esse acidente também aconteceu na região norte do estado, foi no município de Pinheiros. O que aconteceu? O carro de passeio, em que as pessoas que morreram estavam, acabou invadindo a contramão em uma curva e bateu de frente com tudo em um caminhão. Três pessoas, como eu falei, morreram. Foram identificados Renato da Silva Nascimento, de 38, Rosimeire Santos Alves, esposa, o vizinho que estava no carro e as duas crianças, filhos do casal, sobreviveram, mas estão internadas em estado grave no Hospital São José, em Colatina. A gente acompanha, continua a acompanhar esses dois casos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Vitor, pelas informações. Quanta violência, né? Vamos ajudar a polícia, viu? Obrigada. Olha, exames vão identificar o que provocou a morte de dois primos em Cachoeiro de Itapemiri, no sul do estado. Ricardo Guarniel Simão, de 44 anos, e Fran Simão Cândido, de 46, foram encontrados mortos dentro de um carro. O veículo estava estacionado em um posto de combustíveis no bairro Coronel Borges. O Franz era dono de uma marmoraria e o Ricardo atuava como lavrador. O carro onde os primos estavam passou por perícia e foi entregue à família. Segundo a polícia, o resultado dos exames, que vão apontar o que provocou essas mortes, deve ficar pronto somente em 30 dias. Duas crianças, uma delas autista, viram a mãe sendo esfaqueada pelo marido. O crime aconteceu em Cariacica e o suspeito só foi preso graças aos vizinhos. O pedreiro Vanderson José de Souza, de 39 anos, foi preso em flagrante após tentar matar a mulher com uma faca. A vítima, essa auxiliar de serviços gerais, de 33 anos, ficou ferida no ombro e no dedo. A briga começou após o acusado ofender o filho dela, de 8 anos, que é autista. Ele já xingou o meu filho de demônio mirim, aí eu não gostei. Ele foi e me deu logo um socal na orelha. Ela veio com a faca para cima de mim, enfiou no meu ombro e estava até apertando meu pescoço também. As agressões começaram na frente do menino e da filha dela, de 7 anos. Para impedir que as crianças fossem feridas, a vítima ajudou os filhos a pularem o muro da vizinha. Vanderson segurou a mulher e também começou a agredi-la com uma câmara de ar de pneu de bicicleta. Foi quando um amigo do casal entrou e salvou a auxiliar de serviços gerais. Ele também ficou ferido no braço. O suspeito continuou as agressões aqui na rua. Com uma barra de ferro, ele tentou agredir vários vizinhos, inclusive uma senhora que mora naquela casa, de Portão Azul. Ela foi machucada, ferida no braço e também prestou queixa contra Vanderson. O suspeito tem histórico de agressão após tomar bebida alcoólica. Olha, ele permanece no centro de triagem de viada. Agora a gente traz um alerta. A Anvisa proibiu o uso de pomadas aplicadas nos cabelos para fazer tranças. É que há casos de irritação e também cegueira temporária. Quem tem tranças ou dreads nos cabelos não quer guerra com ninguém. Afinal, são em média seis horas para ficar com o estilo desejado. Eu gosto porque eu acho muito estiloso. Tem a questão da praticidade também e ajuda muito o meu cabelo a crescer. Para chegar a esse resultado lindíssimo, o segredo das trancistas é uma pomada. A função da pomada é para ela fixar a trança, para ela fazer a trança mais definida, para ela tirar o frizz do cabelo, uma trança bem bacana, bem bonita. E o tempo que a gente pede para o professor ficar no cabelo antes de lavar são três dias. Mas o produto tem provocado casos de irritação nos olhos de vários clientes, como aconteceu com a Flávia. Quando eu estava malhando, eu sentia a pomada escorrer no olho. E eu comecei a sentir uma ardência muito forte. Como eu passei, estava muito melado. Aí eu fui, entrei no chuveiro, deixei escorrer e realmente era a pomada que estava ardendo o meu olho. Deixei escorrer no olho também um pouco, né? Joguei o cabelo para trás e deixei escorrer. Registros assim se espalharam pelo Brasil. Teve até gente com cegueira momentânea. Vai ficar essa córnea quase em carne viva é a força de expressão, mas fica dessa forma. Por isso que o paciente fica com ardor, dor, fotofobia, queimação e embaçamento. Esses sintomas são sinais, sintomas de uma úlcera de córnea, Dependendo da intensidade, dependendo do tempo, dependendo do tratamento, pode levar à cegueira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a venda de várias marcas dessas pomadas. É que em contato com os olhos, elas podem trazer danos permanentes à visão. Todos esses produtos são, na grande maioria, tóxicos para o sistema fisiológico do corpo humano. Começando pela pele, chegando às mucosas. E entre essas mucosas, nós temos o olho. A única defesa do olho são as pálpebras. E se você abre a pálpebra, você está abrindo um portão de avião. E você expõe o olho, que com toda a sua sensibilidade, com toda a sua característica neurofisiológica, de poder enxergar, ver as cores, ver com nitidez, ver os tamanhos, ver a distância, toda essa complexidade é comprometida às custas do embaçamento da córnea. No salão, muitas clientes têm retirado o excesso de pomada antes do prazo, com medo da reação. Caso o produto caia nos olhos, a orientação é lavar imediatamente. Lavar o olho com soro fisiológico, porque o soro fisiológico tem seu pH neutro. É você ir atrás do oftalmologista. Quem vai descobrir, quem vai dar o diagnóstico específico para isso, é o oftalmologista. E não tendo um oftalmologista, o próprio médico do lugar, do posto, do bairro, deverá orientar com certeza, com uma sapiência muito importante. Para quem trabalha há 28 anos com tranças, as pomadas ou qualquer outro produto de beleza, oferecem riscos. É preciso tomar cuidado. Nesse período todo que a gente usou pomada, até hoje já tive duas clientes que teve reação. Uma, inclusive, ela inchou muito o olho, irritou, inchou mesmo. E a outra só teve a reação de ardência, essas coisas assim. Essa mesmo que inchou os olhos, ela foi tomar banho de mangueira. Aí a água caiu no cabelo, caiu no olho, com a pomada ainda, tinha terminado de fazer. E é onde aconteceu isso. Mas a gente pede, está com pomada, então você procura não molhar e deixar cair no rosto, lavar, lavar para trás, tomar mais cuidado para não cair no olho. Olha gente, reforçando, todos os tipos de pomadas de uso capilar foram suspensos. Nenhum lote pode ser comercializado e não deve ser usado por consumidores e profissionais de beleza. A medida é preventiva e não tem prazo. A Anvisa está investigando os casos que aconteceram no país de irritação ocular e cegueira temporária. Já já a granada é jogada em militares na serra. E a visita do ministro dos portos ao Espírito Santo, o Estado deve ganhar a ampliação de mais um aeroporto. É já já. Um bandido atirou uma granada em militares na serra. Olha aí o artefato que foi recolhido. Por sorte, o criminoso não tirou o pino de segurança e a granada não explodiu. Essa ocorrência foi em Planalto Serrano. O suspeito estava de boné, mochila e usava um radiocomunicador. Ao ver os policiais, jogou a granada e conseguiu fugir. O material foi levado para a delegacia. O aeroporto de Cachoeiro de Itapemiri, no sul do estado, vai ser ampliado. O anúncio foi feito pelo ministro de portos e aeroportos, Márcio França, durante uma visita aqui no Espírito Santo. E o porto de Vitória também pode receber um investimento de até 200 milhões de reais. Em visita ao estado, o ministro dos portos e aeroportos visitou o porto de Vitória e também o aeroporto de Linhares. Eu vim trazer ao governador Casagrande o desejo da empresa MSC de poder voltar a ter Vitória como um dos roteiros ainda para esse final de ano para que possa parar navio de passageiro aqui. No início da tarde, participou de uma solenidade onde foi assinado um memorando para a expansão do porto de Vitória, em parceria com uma empresa de logística. Um investimento compartilhado de 200 milhões de reais, que entre os estudos, quer aumentar a capacidade de volume recebido. O porto de Vitória hoje tem uma grande vantagem. Ele já possui uma conexão ferroviária com a Vitória Minas, mas ela tem um trecho que chega até o porto de Vitória, aqui no centro de Vila Velha, ele está depreciado e a produtividade dele é baixa. Então esse acordo, esse entendimento que a gente está anunciando hoje junto com a VLI é de repotencializar toda essa infraestrutura e os ramais ferroviários e trazer de volta para o porto toda essa capacidade ferroviária e com isso um aumento de volumes. Nós temos diversos contratos que hoje eu soube da nova administradora que estão prestes a serem assinados, contratos importantes que têm a ver com líquido, com containers e com outros produtos que podem ser colocados à disposição. Como o porto tem uma limitação de calado, esse você não vai conseguir extinguir muito porque tem uma limitação pelo tamanho, mas ainda assim eles estão encontrando algum mecanismo de poder com alguns técnicos se encontrar, mecanismo de fazer a questão de toda a manobra do navio possa ser melhor aproveitada aqui para poder tirar o máximo do que se pode tirar, mas ao mesmo tempo garantir a segurança de todas as pessoas no contorno. Hoje o porto opera com capacidade de 8 milhões de toneladas e pode chegar até a 13 milhões em 2025. O primeiro passo da empreitada é um estudo focado nas oportunidades de melhorias no porto. E esse estudo é justamente para a gente poder entender mais ou menos como é que esse investimento que o Uso falou da ordem de 200 milhões de reais vai ser dividido entre acessos ferroviários, a malha interna ferroviária do porto, toda a parte de levantamento de carga. Mas nem só de porto foi o encontro dessa segunda-feira. Aproveitando a presença do ministro dos portos e aeroportos, o governador Renato Casagrande também falou do interesse em um novo aeroporto por aqui, só que dessa vez em Cachoeiro de Itapemirim. Muito importante, vai ser o terceiro aeroporto do estado e vai ter o apoio federal com certeza. O aeroporto de Cachoeiro foi inaugurado em 1988, é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Cachoeiro. É utilizado principalmente para transporte de equipes médicas e de órgãos para transplantes. Além de oficiais do exército, empresários, representantes da classe política e artistas nacionais com shows na região. E a média mensal de voos por lá varia de 100 a 300. No retorno do TN2, os melhores momentos do Carnaval de Vitória. Fiquem com a gente. TN2 de volta, tá com saudade, gente, do Carnaval de Vitória? O fim de semana foi de muito sambão, né? Muito samba no pé, encheu aquele sambão de alegria, de muita emoção. E agora a gente já sabe, né? Vocês estão contando nos dedos para descobrir qual será a escola vencedora do Carnaval Capixaba? Me conta. Tá ansioso? Vamos ver um pouquinho do Carnaval. O Carnaval do Brasil começa aqui. Foram três dias de puro samba e muita criatividade. O grupo A abriu os desfiles na sexta-feira com a Imperatriz do Forte, cantando a história de Benedito Meia Légua, figura importante da luta contra a escravidão aqui no estado. A caçula das agremiações, a Império de Fátima, veio logo em seguida falando das explosões de sentimentos, da maldade, a intensa alegria. Já a pega no samba, usou o Carnaval como arma de manifestação e mostrou a importância das periferias. Em seguida foi a vez da Águia da Independente de São Torquato. Falou da nossa Madalena, eternizada nas canções dos congos. Cantando a própria comunidade, a Chega Mais do quadro. Pintou quadros na avenida. A Azul, Vermelho e Branco da Mocidade da Praia contou a história do pescador Dondon. E pra finalizar, a Unidos de Barreiros falou sobre as religiões afro-brasileiras. Agora vamos virar a página aí, editor, porque no sábado foi dia do grupo especial. A Unidos da Piedade falou do padroeiro da agremiação, o Santo Negro São Benedito. Cultura e religião de mãos dadas. A Coruja veio na sequência e colocou o forró na avenida. A Jucutuquara falou sobre os nordestinos que escolheram como lá o nosso Espírito Santo. Depois, a atual campeã do Carnaval, a Novo Império, trouxe a majestade pra Passarela do Samba e com direito a coroas. A Águia de Itacoari veio fazer sorrir. A Independentes de Boa Vista trouxe o humor pro sambão com direito a palhaços, é claro. E olha o leão aí, a Mocidade Unida, da Glória, trouxe a Princesinha do Norte, Colatina, pra avenida, com direito a tela locomotiva. A Andaraí veio na sequência, entrou na Passarela com o Dia Amanhecendo e o Nordeste na veia, misturando o Samba e o Xote. E tá faltando alguém? Então chegou o que faltava. Dessa vez, trazendo pro sambão os tesouros da nossa terra e aproveitando a luz do dia. E teve mais, tá? Dessa vez, no domingo, a vez do Grupo B. A Rosas de Ouro abriu os desfiles falando da Nossa Senhora da Conceição. Em seguida, foi a vez da União Jovem de Itacibá, com o enredo Axé Meu Recôncavo. A Mocidade Serrana veio na sequência, homenageando Edson Papo Furado, a figura mais emblemática do Carnaval do Espírito Santo. A Independentes de Eucalipto trouxe o Iorubá pra avenida, enaltecendo os símbolos do Santuário Negro. E pra finalizar, o Carnaval todo de Vitória, a tradição serrana trouxe a história de Severo Gomes, escravo que veio da África aqui pro Espírito Santo. Sambão do povo tá vazio? Tá sim, mas na quarta-feira deve lotar de torcedores e também da turma, do pessoal que faz parte das diretorias das escolas de samba, que passaram aqui pela passarela do samba, todo mundo na expectativa das notas. E aí, será que sai aquele 10? Nota 10? A gente vai ficar na guarda. Quem do B sobe pro Grupo A? Quem do A vai se juntar às campeãs? E quem do Grupo Especial vai ser a grande vencedora do Carnaval Capixaba, hein? É muito lindo, né? Já pode fazer as suas apostas, viu? A apuração começa às três e meia da tarde, na quarta-feira, será aberta ao público lá no Sambão, viu gente, reforçando. E o TN2 de quarta-feira a gente vai divulgar pra você a grande campeã do Carnaval Capixaba. É isso aí o TN2 de hoje, encerro por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, boa noite, até amanhã. TN2 de hoje, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, boa noite, até amanhã.